Os organismos internacionais que determinam toda a economia de um país, que haçam o que querem, não são democráticos. Como é que podemos contentar-nos, satisfazer-nos com esta democracia política que só nos permite quitar um governo e poner outro? Como é que é isso? Porquê aquela gente não se dá conta deste? E porquê é que os políticos não têm a valentia de um dia chegar à Láctea e dizer, caríssimos co-ciudadanos, venimos a ser aqui uma confeção sincera, é que nós não governamos. Estamos aqui porque somos os comissários dos senhores que estão na riba, que se chamam, que têm nombres, e agora aqui uma série de nombres de grandes transnacionais. Indiretamente, claro, que não estou dizendo que eles estão no serviço de tudo isso, mas o mundo funciona desta forma. Os políticos foram como foram, entre outras coisas, porque o povo se conformou. Porque disse, bom, é que talvez que é a única solução. E pouco a pouco nos vamos dando conta de que a capacidade de participação dos cidadãos, em lugar de impulsar, dizer, que a democracia, como eu lhe disse antes, não é que te contem, é que te tenham em conta, que é muito distinto, verdade? A democracia que há atualmente no mundo é que não me a creio, porque é uma mentira, e decidiram que se vá à guerra. Se a condição para manter-se no poder é obedecer, acatar o que desde o rei vai chegar, então eu diria que não vale a pena. Aqui, o problema é este, efetivamente, queremos, mira, para eu querer dizer outra coisa, essa ideia de que cada vez que chega uma outra pessoa, e que parece que as coisas podem, ocorreu incluso, ocorreu con Clinton, imagina, ocorreu con Kennedy, ocorreu incluso com o senhor Tony Blair, que assim, os socialistas, sobretudo encantados com tudo isto, ocorreu com Lula, está ocorrendo com Chávez, se imaginou que poderia ocorrer com Kirchner, se criou que podia, em Chile com Ricardo Lagos, e não quero dizer que cada um deles não haja, não haja o que podia, pero o problema está aí, que é o que significa, o que se pode. Eu penso, ou nos enfrentamos realmente, aguentando as conseqüências, ou então, todo o que seja compaginar o que nos gostaria, ou o que nos necessitaria, com as imposições que chegam desde arriba, isso não se pode. De políticas que se aplicaron, não somente na Argentina, has falado de globalização, a globalização não foi outra coisa que a exportação global de um determinado modelo econômico, a cabalho da caída do Muro de Berlim e da expansão dominadora do modelo do Gran Capital, surgem estes, surgem estes planos, é a época do consenso de Washington. Todas as políticas de ajuste estrutural, sobretudo nos países da América Latina, por exemplo, facilitaron as privatizações masivas e facilitaron que as empresas transnacionais campasem por o mundo como os novos senhores feudais. Na Argentina, durante o governo de Menem, se privatizou tudo menos três coisas, o perro, o gato e o loro. O resto se privatizou tudo. A sociedade, que o verdadeiro demonio era o Estado, e os ángeles salvadores veniam de mãos das privatizações e das corporações. Carlos Menem rematou a operação ao vender as empresas públicas e investidores extranjeros. A deuda externa se disparou até os 188 mil milhões de euros com o governo de Fernando de la Rúa. Porque o plan que impõe o Fondo Monetário Internacional é um plan decidido a fazer um grande negócio financeiro com este assunto da deuda e assegurar gran rédito às corporações e ao sistema bancário. Isto é muito longo de explicar, mas pensa que tudo isto cierra que, no final, os bancos fazem, rompen as reglas básicas do sistema capitalista. Os bancos se levam os depósitos dos ahorristas. Quero informarles que, ante isso, eu decretado o estado de sitio em todo o território nacional. E o governo, o governo ni de la Rúa, ni o governo que segue de transição do Alde, exige às casas centrales, matrizes, a reposição dos depósitos, utilizando simplesmente a jurisprudência internacional e argentina, que dizem taxativamente que as casas centrales sempre são responsáveis de os quebrantos ou pérdidas de seus sucursos. Aún hoje, aún hoje, é o povo argentino o que compensa os bancos para que os bancos devolvam o dinheiro aos ahorristas. Aún hoje. Um dólar, um dólar, um dólar, um dólar, que se libera ao longo de 25 anos de trabalho, para que, quando me cuidara, tivéssemos uma decisão, coisa que o governo não me dá. Por que não nos tratam os bancos como tratam a seus ahorristas, no exterior? E eu os puse em bancos privados, porque desconfiaba dos nossos bancos, porque já me agarraram no 89. Mas, evidentemente, eu sou uma estúpida. Então, o que precisam? Uma bomba? Eu não sou de colocar bombas. Mas, pelo menos, me desahogo com a caserola. Essa caserola lhe usou purê a meus filhos, para que cada vez que ela vea, que se me roubam, me roubam porque eles são uns desvergüenzos, mas eu luchei por meus direitos. A gente se foi sentindo cada vez mais furiosa, cada vez mais enojada com esta estafa que lhe haviam feito. Lhe haviam prometido o contrário do que se fazia. E, então, os invisíveis se fizeram visíveis. E a gente baixou das tribunas, das plateas, para jogar o partido na cancha. Então, invadiu as calles e o governo caiu solito, assim, desplomado por sua própria incapacidade de fazer frente as coisas. E isso abriu passo a um período de certo florecimento de formas democráticas interessantes. Que se abriu um passo na Argentina, que eu acho que são como semillas plantadas que vão ir dando frutos. A ideia de que a democracia não é um sistema reduzido ao voto que se deposita cada 4, 5, 6 anos, mas que é muito mais do que isso. É o direito que o povo tem de governar, o direito que a gente tem de participar activa e decisivamente na vida política, econômica, cultural do país ao que pertenece. Temos um grande desafio. E é gerar estratégias e políticas para revertir esta situação. O Fondo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que foram criados para estar ao serviço do povo, estão ao serviço das grandes corporações e dos grupos que dominam o mundo. Tem que dizerles, basta. A Argentina tem, por a graça de Deus, 30 milhões de hectares de terra cultivável, inumeráveis e profundos ríos, um amplo mar com milhões de toneladas de peixes, todos os climas, pessoas qualificadas e trabalhadoras, trigo, maiz, ganado bovino e ovino, indústria automotriz, eletrónica, mecânica e química, petróleo, minería e a lista sigue. Então, qual é o problema? Quem foi o criador desta bomba? Resposta. Políticos incompetentes, malos administradores, diputados e senadores corruptos, sindicalistas traidores, empresários ábaros. E você? A Argentina, sendo um país riquíssimo, porque não somos um país pobre, somos um país empobrecido, temos mais de 10 milhões de pessoas que viven em situação de pobreza. Se moram 100 meninos por dia de hambre e doenças evitáveis. Cada ajuste era o apuñalado de coração para um médico que venia aqui, porque sabia que depois desse ajuste, 3, 4, 5, 6 vezes mais, os chicos que nasciam nesse período, não iam a comer. Então, íbamos a ter esta quantidade de chicos. E daí nasceu este documento que nós fizemos, que dizemos, outros tomam as decisões, nós podemos morir. Mas resulta que quando nós começamos a ler, traduzíamos bibliografias do inglês. Então, nós veíamos como se solucionava, como arreglábamos os líquidos, como arreglábamos as salas, como arreglábamos as proteínas. E depois, vendo que cada vez era mais, que nos sobrepasamos, começamos a ler outras coisas. Até chegamos a ler um livro argentino. Juan P. Garrahan, não sei se lhe suena, diz que a desnutricião não é uma doença socioeconômica e cultural, que se soluciona passando a trabalhar a todos os factores da nação. Não diz que lhe vamos dar alimento, que todos os factores da nação. E aí explotou tudo. Aí já nos dimos conta. E o que fazemos nós com o desnutrido, mandando-o a casa? O que faz a nação? A paz ali!